A Sara tem 48 euros. Ela quer poupar um terço desse dinheiro para uma viagem. Quantos euros é que ela deve pôr de lado? Basicamente, temos de pensar em quanto é um terço de 48. Usar 48 como denominador e encontrar uma fração equivalente a um terço. O que se pretende que façamos neste problema é levar-nos a escrever um terço do dinheiro, mas sobre a forma de uma fração em que o denominador é 48. Então, um terço é igual a qualquer coisa. Um ponto de interrogação aqui em cima, sobre 48. Como é que podemos encontrar este valor sobre 48? Vamos pensar no que isto significa por um instante. Então, um terço, se desenhássemos um terço, seria qualquer coisa como... Podem imaginar uma caixa ou uma tarde. Podemos dizer que isto é a minha tarde e que eu a dividi em três pedaços. Vamos dividi-la em três pedaços iguais. E um terço é um desses pedaços. É isto que um terço significa. Agora, se quisermos representar isto como uma fração sobre 48, como podemos fazê-lo? Bem, o que temos de fazer é dividir isto em 48 pedaços. Como é que podemos dividir alguma coisa em 48 partes? 3 vezes 16 é 48. Por isso, se dividirmos cada uma destas partes em 16, vai ser difícil desenhar. Mas podem tentar imaginar. Dividimos por 2, depois dividimos por 4, depois por 8. Vão acabar com um monte de linhas. Mas podem separar cada um destes o número de vezes suficientes para ficarem com 16 partes. Isto equivaleria a 16 partes. 16 aqui, 16 aqui e 16 aqui também. E podiam continuar a fazer isto sem parar. Se continuarmos a dividir isto, acabaríamos por ficar com 48 partes. Porque este primeiro terço seria 16 partes. O segundo terço teria outras 16 partes. E o último terço também teria 16 partes. Todos juntos teríamos 48 partes. Então, este terço representa 16 partes de 48. Este 16 aqui, ou seja, 1 sobre 3 é exatamente a mesma coisa que 16 sobre 48. Acabámos por fazer isto um bocadinho intuitivamente, pensando simplesmente em quanto é 1 terço de 48. Uma forma de fazermos este cálculo de uma forma mais... Digamos que um processo de resolução seria pensarmos como podemos transformar o denominador de 3 em 48. Multiplicamos 3 por 16. 3 vezes 16 é 48. Esta é a forma de passarmos de 3 partes para 48 partes. Temos de multiplicar por 16. Temos de transformar cada uma das nossas partes em 16 partes. Foi isso que fizemos. Como não podemos multiplicar apenas o denominador por 16, temos de multiplicar o numerador pelo mesmo número. Por isso, se cada uma destas partes se transformar em 16, então 1 passa a 16. Uma forma de pensarem nisto é dizerem... 3 vezes 16 é 48. Então, 1 vezes 16 é o meu numerador e é igual a 16. Então, 1 terço é igual a 16 sobre 48. Uma outra forma de pensarem nisto, e esta vou aprendê-la mais detalhadamente mais tarde, é pensarem que 1 terço de 48 é o que ela quer pôr de parte. 1 terço de 48 é igual a 1 terço vezes 48. Quando multiplicarem, deixem-me escrever isto desta forma, 1 terço vezes 48. Podem escrever 48 sobre a forma de uma fração, 48 sobre 1, que representa 48 unidades inteiras. Quando multiplicamos frações, multiplicamos os numeradores, neste caso é igual a 48, e depois multiplicamos os denominadores, o que dá 48 terços. 1 vezes 48 é 48, e 3 vezes 1 dá 1. Futuramente vamos ver isto com mais detalhe. Não se preocupem se, por agora, isto vos baralha. No denominador, 3 vezes 1 é 3, e 48 dividido por 3, ou 48 terços, é igual a 16. 1 terço de 48 é 16, ou 16 sobre 48 é igual a 1 terço. Espero que isto vos faça sentido.